A CIDADE NO BRASIL Hum... Isso é muita pressão. Não, é que... É, eu não vou negar. Ok. Não posso decepcionar o Sr. Stark. Jarvis, por onde eu começo? A segunda assinatura tem pontos dispersos em torno de um grande ponto central, sugerindo uma concentração significativa de potenciais núcleos inicializadores. Devem estar armazenados em um único local, talvez uma estrutura. Beleza. É um memorial. Em honra daqueles que deram suas vidas pra... Resistência. E eles estiveram aqui. Eu sei. Essa não é a missão. Espera lá, tá dois. Avestou alguma coisa? Tá tudo limpo aqui. Pegas-me. Tchau. Tchau. O que é isso? É... é impressionante ou o Hulk anda menos disposto? O Dr. Banner parece estar sofrendo com o falecimento do nosso amado capitão, Sr. Lidacan. Segundo seus relatórios, ele retornou ao quimera determinado a solucionar os eventos do dia A, mas se frustra cada vez mais com suas aparentes falhas. Ah, é claro. O Bruce sente porra. Eles todos parecem sentir, Sr. Lidacan. Achei um estoque na sessão 12. Destruindo. Destruindo. Tchau, tchau. 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 Fui, fui, fui. O que é isso? O que é isso? Cadê todos os outros inumanos? Por que é que eles não estão revidando? Eu não sei Eu vi os símbolos da resistência, eu ouvi os rumores da rebelião, mas nada ainda Eu não estou me sentindo doente Eu nunca me senti melhor na minha vida E se eu estiver errada? Eu sei bem o que está sentindo Esses poderes Fazem parte da gente E tudo o que eu sei É que é muito melhor se aceitar eles Ou alguma coisa assim, não sei Meu pai falava a mesma coisa Bom, ele é um cara esperto Muito É melhor A gente voltar para o que era Tá bom Uma menina e um coroa Coroa? Tá O Dr. Pim vai recebê-los Do... Hank Pim? Hank Bruce O que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto Como é bom te ver, cara Bom te ver Kamala, esse é... O Dr. Hank Pim Ant-Man? Ah, bom, isso... Foi em outra época Venham comigo Ok Então, essa é a assinatura que estávamos procurando Estamos recuperando armas Robôs, tecnologia Da AIM Qualquer coisa útil Para montar nossas defesas Será que você pode ceder Alguns núcleos inicializadores? Sabe Para ajudar um porta-aviões Que precisa de uns consertos? Acho que a gente pode dar um jeito nisso Muito obrigado Que lugar é esse? Eu chamo de formigueiro O... É Todo mundo achou isso também Então vamos chamar de a resistência Fala sério Então... Todos eles são... Inumanos, sim Muitos eram prisioneiros Numa instalação da AIM Acho que estavam lutando contra, afinal Fiquem à vontade Temos muito para conversar Esse lugar é mais do que eu imaginei Tchau Tchau